Música 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 Mas toda vez que eu estou cansada Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me recusar É difícil, tão santinho, mas é recadar Me enviar qualquer recurso Me aliviar de me deixar mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria existido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu aliviar Não parei em desistir Foi por causa dEle que eu me encontrei E decidi ser Foi por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Eu chego lá Porque conduzo É como que me ajuda Música Mas toda vez que eu estou cansado Jesus me abastece e me deixa claro Quem não quer me recusar É difícil, tão santinho, mas é recadar Me enviar qualquer recurso Me aliviar de me deixar mais seguro E toda vez que eu estou cansado E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria existido Mas por Ele eu chego lá É por causa dEle que eu ainda Não parei em desistir É por causa dEle que eu levantei E desistir É por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Eu chego lá Porque conduzo Eu não me encontrei Mas tudo é novo É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui dizendo Que é por causa dEle É por causa dEle É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui dizendo Que é por causa dEle É por causa dEle que me anima Não parei em desistir É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu não desisti Amém.